Edson da dupla Edson e Hudson discorda da dupla Ed e Brito Samuel onde eles se intitulam a melhor dupla sertaneja da nova geração e o Edson falou que as pessoas precisam de humildade vou mostrar tudo que ele falou, roda a vinheta A outra aí bonito, bom, eu sou o Milho Bento você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Domingão é meu aniversário, domingo vão lá no meu Instagram lá desejar parabéns pra mim, velho tô ficando mais velho, vai tá tudo certo se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, tá bom? hoje vai sair mais dois vídeos pra vocês aqui, tá? Bom, turma, vocês viram ontem a polêmica que aconteceu após a fala do cantor Ed e Brito, da dupla Ed e Brito Samuel onde ele diz que a dupla, de forma disparada, a melhor dupla sertaneja da nova geração isso causou uma revolta por parte de alguns cantores outros cantores acharam normal a fala dele e o público também, tem pessoas que falaram inclusive citaram até o Christian Ralf falando que eles não tiveram humildade nesta fala outras pessoas concordam e eu vou colocar aqui o que o Edson e o Eduardo Costa também reagiu aí a fala do Ed e Brito pra quem não conhece Ed e Brito Samuel eles fizeram um sucesso muito interessante com a música Ponto G 7 anos atrás após isso, Gustavo Lima regravou essa música que eu lembro que fez um barulho muito grande também com Gustavo e eu vou mostrar aqui primeiro o que o Ed e Brito e Samuel falaram confere aí sucesso é outra coisa dentro do que a gente se propôs a fazer a gente já alcançou e eu arrisco a te dizer na gestão, eu falo sem medo de errar da nova geração dessa geração de artistas novos de duplas novas que estão aí respeitando todos, é claro bicho pode vir com vontade que não dá conta não a gente a gente é com certeza sem sombra de dúvida a melhor dupla da geração atual e longe do segundo lugar mas muito longe tanto primeira quanto segunda volta e se alguém ver isso eu não vejo assim mas e se alguém ver isso com arrogância? não é se alguém ver isso com arrogância eu acho que é despeito lá e do lado é inegável assim, eu não sou se eu visse uma dupla com a qualidade que a gente tem cantando eu falaria a mesma coisa esses caras aqui são os melhores que tem lembrando que a nova geração tem muitos cantores bons Maxi Bellucci Jorginho Rodrigo Zé Rodolfo que tem um repertório absurdo também cantam porque eu acho que cantor não é só cantar porque se fosse só cantar qualquer cantor cantaria faria sucesso bem que ali ele não está falando de sucesso ele não está falando de sucesso mas eu acho que quando você canta você não canta para cantar só no barzinho você quer fazer sucesso você quer ganhar dinheiro quer que as pessoas admirem seu trabalho e para isso um cantor não é só cantar entre outros fatores que inclusive o Edson fala aqui que eu vou mostrar para vocês depois eu vou falar o que o Eduardo falou o Edson comentou assim em uma publicação lá do Instagram colocar os créditos sempre a gente coloca os créditos aqui no Instagram conceito sertanejo e tamo junto aí o Renato Peuvesan que eu converso com ele bastante parabéns pelo trabalho vamos lá o Edson comentou assim não concordo eles esqueceram de falar do melhor de todos o cara da caneta azul aqui ele deu uma brincadeira uma chacota fez uma chacota né mas aqui ele falou começou a falar mais sério né brincadeiras à parte eles realmente são muito bons tem muita gente boa e acho que eles estão entre os bons só tem que tomar cuidado porque gosto é muito pessoal e individual eu por exemplo acho Chitãozinho e Chororó uma dupla completa e eu sou fã demais mas o que falar do Zezé e Luciano e outros mais todos são bons aliás bons não ótimos hoje nesse momento o maior de todos levando em conta administração de carreira repertório com produção que se preocupa com os mínimos detalhes é o Gustavo Lima que momento lindo que ele está vivendo o grande segredo do sucesso é vibrar com o sucesso dos nossos colegas de trabalho e ele finaliza se não tiver postura e humildade cantar vira só um mero detalhe era escrever alguma coisa aqui que eu não entendi gostei muito muito dessa fala aqui que sem postura e humildade cantar é um mero detalhe a gente vê muitos cantores aí não estou falando da dupla de Brito Samuel que acha que só porque cantam muito vão fazer sucesso ou tudo mais né um cantor que falou sobre o caso também é o Jorge Henrique da dupla Jorge Henrique e Rodrigo que é um cavalo cantando pra mim Jorge Henrique e Rodrigo tá no top 3 ali acima de a de Brito Samuel tá na minha opinião Jorge Henrique falou assim eu não ia falar nada não mas cara tem muita gente incrível nesse país só isso boa estratégia de marketing mas quem tem que elevar ao status de melhor é o público não o próprio artista isso se faz com carisma humildade e o resto cantar bem nem é pré-requisito pra fazer sucesso hoje em dia é só a cereja do bolo Jorge Henrique falou e disse deu papo aí e olha que ele tá todo mundo declara que Jorge Henrique e Rodrigo é uma das melhores se não for a melhor dupla sertaneja do momento aí né que é uma dupla que merece muito mais visibilidade do que ele já tem né bem que aqui o que o Edson está falando é algo diferente podemos dizer que o Ed Brito Samuel quis abordar ali que eles são de forma técnica a melhor dupla sertaneja da nova geração mas cara de verdade eu acho Zenete Cristiano fenômenos assim cara de conhecimento musical de músicas antigas Hugo e Guilherme Jorge Henrique Rodrigo eu acho que não é feio ele fala eles são a melhor dupla sertaneja da nova geração e sim se colocar num grupo dos melhores né se colocar num grupo ali ah entre os cinco a gente tá entre os cinco melhores eu acho que o sertanejo o sertanejo a base as raízes do sertanejo é de humildade né você vê a maioria dos cantores muito humildes o próprio Gustavo Lima a gente vê ele que ele sempre gosta né de exaltar outros artistas lógico que todo cantor tem o seu ego mas você vê o Gustavo Lima o número um que o cara canta é um absurdo que o cara compõe é um absurdo ele produz o próprio DVD ele é próprio empresário entre outras coisas né cara eu acho que você nunca vê o Gustavo Lima falar que ele é o melhor e tudo mais que é o melhor lógico que ele fala que os números é o primeiro colocado e tudo mais mas não precisa se colocar num pedestal assim saca minha opinião tá turma já o Eduardo Costa o Edbride Samuel se não me engano ele é do escritório do Eduardo Costa o Eduardo Costa no nosso Instagram na publicação do nosso Instagram ele acabou respondendo sobre a fala do Edbride Samuel o Eduardo Costa comentou isso não é falta de humildade isso é confiança no dom que Deus deu e aí turma o que vocês acharam que o Edson comentou eu concordei super com o Edson em relação que as pessoas precisam ter humildade porque só cantar não quer dizer nada porém repito não é esse ponto que o Edbride Samuel quis falar o que vocês acharam comenta aí abaixo deixa o dedo no like se inscreve no canal tchau obrigado aperta no botãozinho vermelho e fogo